O resultado foi pior, não é possível, mas tivemos algumas coisas boas durante a partida. Mas, de um ponto geral, o que prevaleceu foi uma postura de maior entrega no jogo por parte do Vila Nova. Isso não deveria ter acontecido, na verdade, mas foi o que aconteceu. Houve uma entrega muito legal dos jogadores, eu vou perceber isso, e se você perceber o número de faltas, são mais de cinco, seis amarelos, um vermelho, esse é o ponto de que havia uma atitude mais firme por parte do Vila, com relação ao jogo. Que, efetivamente, podia acontecer de tudo, nós tivemos a conta de vencer, nem fazer mais gols. E aí 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 E aí